Olá, é mais um vídeo aqui no Narrador da Vida. Bom dia, tarde e noite, galera. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é um FV, estou em Filosofia Viva, Filosofia Marginal. FV aqui é um tranco que eu levei, e eu vou elaborar ele filosoficamente, porque eu levei um tranco. Na verdade, entrei numa crise, mais uma, né, pra pôr pra porcaria do ranking, né, já tem tantas. Mas essa em específico é um pouco de carreira, né, como sempre, né, como o roteiro da vida é um roteiro de vida, literalmente, os vídeos ficam temáticos, se eu tô vendo um anime, eu ponho um anime aqui, se eu tô vendo uma série, eu ponho uma série. Se eu tô me lascando na vida, a Filosofia baseia-se na reflexão sobre a vida. Se eu tô pensando sobre coisa que, porque tem o OCE e o Tempo Livre, vira uma OCP, provavelmente. Se eu vi alguma coisa na internet, eu faço vídeo também, então, só assim, né, comentando filosoficamente, ou socialmente, ou brincando com as palavras, com as ideias. Então, literalmente, o canal faz sentido, o nome do canal. Faz sentido. Mas dessa vez foi o seguinte, ó, tem duas coisas, dois critérios pra analisar. Primeiro, quando eu dei aula em uma sala de eventual, se eu não me engano, era aula de eventual, ano passado, se eu não me engano também. É, eu tava tentando dar aula. Um dos alunos chegou pra mim e falou, cara, professor, você é muito carente. Um carente? Não, porque eu queria a atenção dos alunos. Mas isso faz sentido. Eu sou de fato, tô exigindo que vocês prestem atenção em mim, eu estou exigindo vínculo afetivo, entre aspas, empatia. Eu estou carecendo de atenção, ou carecendo de calor humano de reconhecimento, pode dizer assim. Eu levei a ser a sério, mas ao mesmo tempo não podia fazer muito, porque a minha função é ser carente. É obrigá-lo a me atender. É atender no sentido de prestar atenção, de querer interagir, né? No caso ali, interagir porque eu quero uma aula mais participativa, eu gosto de aula participativa. Os alunos prestem atenção, a gente dialoga como se fosse uma espécie de conversa. É coletiva, né? No caso, onde eu meio que medir a conversa ali, liderando a conversa e tal, né? Porque eu gosto do professor e tal. Mas não necessariamente, não é bem roda de conversa também. Poder ser roda de conversa, eu não faço muita roda de conversa. Os alunos debaterem entre eles, é possível. Aqui na parte do debate, com eu mediando ele, de vez em quando rola o debate interno também, né? Mas eu tenho que fazer mais roda de conversa. Então, uma falha minha como... falha didática minha como professor. Mas o ponto é, além dessa parte do carente que me rebentou as pernas... Me rebentou as pernas de novo foi essa quinta, quinta-feira. E, no caso, ontem. E a aluna foi um conversinho espontâneo e tal. Eu tava provocando uma ideia ali. Ah, professor, não sei o que lá. A aula de você. Alguma coisa sobre trabalho, data de trabalho. Alguma coisa do gênero, não lembro. Ela tava com uma amiga de outra sala. E as duas salas eu dou aula, né? Aí ela tinha falado alguma coisa sobre engajamento da sala. Tal. Uma coisa bem superficial e circunstancial. Aí a outra sala, eu falei. Não, nessa sala aqui, que é do seu amigo, eu tenho mais, digamos, facilidade pra interagir com os alunos. Eu acho que tem mais feedback. Aí a maninha do lado chega e me fala, né? Na cara de pau, sem nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de amor. Sei lá. No sangue frio mesmo. Ah, pô, você tá exagerando, mano. Só três pessoas que guardam você vai com a cara de sua matéria. Isso é muito ainda. E ela com conhecimento de causa. Porque ela sabe que só... Então, a média dos alunos que dão o mínimo a matéria na classe inteira. Na classe é bem problemática, mas... Não no sentido negativo, simplesmente é espontâneo. Mas é três mesmo. Fez, olha lá. Eu olhei, puta merda. E eu pensava que a classe funcionava. Eu tô dando aula pra ninguém. Aí eu me toquei, cara. As aulas que eu dou de extensão, que são pra ninguém. E as aulas que eu dou presencial, também são pra ninguém. Aí eu comecei num círculo vicioso. Círculo virtuoso, sei lá. Vicioso mesmo. De debate comigo mesmo. Caramba, eu tô dando aula pra ninguém. Aí eu entrei numa crise de novo. Carência. Minha carência como professor. Eu tô dando aula pra ninguém. Eu tô tentando fazer os alunos vincularem. Será que tá errado a minha metodologia? Minha disciplina? Minha didática? Minha disciplina, no certo sentido. Minha... Minha comunicação com os alunos. Por que eu não consigo me conectar com os alunos? Por que o meu conteúdo é tão indiferente pra eles? Ou pior do que indiferente, menosprezar mesmo de... Repulsar. Repulsar, né? De repulsar. Repulsar. Que véio do céu faz todo sentido o que ela falou. Tanto aquela do ano passado, quanto dessa aqui. Porque o sistema, ele não convida. O sistema, ele obriga. É hierarquia. Quando eu pensei num ponto de vista de aluno, de um aluno que... Quero ouvir esse babaca falar sobre um assunto que não me interessa. É... O que eu tenho que dialogar com ele se eu não quero, entendeu? E por que eu tô na escola se eu não quero, entendeu? Aquelas... A falta de, digamos, de coerção naquela escola específica é maior. Então, os alunos, eles são incontroláveis. E as pessoas estão surtando com isso. Porque eles não conseguem disciplinar os alunos. Ou ter aquele espaço idílico, ideal, utópico de... Ah, tô dando aula para as pessoas. Elas tão aprendendo. A beleza do conhecimento. A propagação da cultura. Aquelas coisas de novela comercial margarina, sabe? Que não acontecem na realidade. Principalmente no ensino público brasileiro. E na periferia, pior ainda. Porque a quebra da realidade, a quebra da sincronia de linguagem entre as culturas é muito grande. E a violência e todas as cargas de traumas, ao mesmo tempo, de relações e perspectivas culturais, existenciais e morais é outra e tal. Então, tem uma quebra enorme entre tentar ensinar e o aluno aprender alguma coisa. Só que quando você pensa na estrutura... A gente tá até comentando com outro aluno de outra sala, no mesmo dia. Quanto aquilo ali é uma cadeia. É uma cadeia. Ele foi pra uma cadeia, ele olhou pra uma cadeia, tem um monte de grade. Aquilo ali é a mesma coisa. Estão presos dentro da escola. A vantagem deles é que eles têm liberdade pra sair depois de um período de tempo e viver em outro ambiente. Que é a casa ou sei lá onde eles vão. Mas estão presos lá. Eles entram pelo portão. O portão é trancado, eles não podem sair. Eles entram numa sala de aula. A sala de aula é gerenciada. Tem sempre uma espécie de... Não é livre... Como é o nome? Quando você tem livre tráfego de pessoas. E mercadorias. Não tem liberdade de tráfego. Não tem liberdade de... Como é que é? De ir e vir. De ir e vir, né? O ir e vir é completamente regrado. Seja por pedir pra uma autoridade pra poder ceder que ela permita que você saia da sala. Ou pedir pra uma autoridade que você saia da escola. Mas tem todas as regras. Tá preso ali. É uma... Coerção. E o sistema, ele é um sistema abusivo. Ele abusa dos indivíduos porque ele... Entre aspas, ele protege, né? Eu tava dizendo isso numa outra aula também. Ele protege vocês. Por que ele protege vocês? Ele priva a liberdade de vocês. Pra capacita-los para ter liberdade e sobreviver de maneira adequada e eficiente no mundo. Então, ele é uma espécie de... Tira com uma mão e dá com a outra. Tira de mão dupla. Ele tira a liberdade. Ele engessa você. Ele dogmatiza. Ele doutrina. Ele ideologiza. Ele coage. Ele pressiona. Ele disciplina. Ele adestra. Adestra no sentido de adestramento mesmo. Aliena também. E ao mesmo tempo ele capacita. Ensina. Então, é surreal. É surreal por quê? Porque ele capacita você a sobreviver de acordo com a cultura vigente. Então, ele meio que fala, ó... É XYZ. Você se comporta desse modo. Você aprende tal coisa. E você tem tal futuro. Determinadamente. Ou, pelo menos, uma possibilidade de futuro. E o professor, como figura de autoridade na sala. Ou a escola como um todo, em hierarquia em geral. E eu mesmo sofro isso. Eu também sou um... Um submisso, não. Um subalterno, um coagido. Por quê? Porque tem ali uma galera que é superior hierarquicamente a mim. Eu obedeço eles, hein? Mais ou menos, né? Aqueles queimam lá de... Tanto que vocês não vejam o que eu tô fazendo, tá tudo bem o que eu faço. Mas se eles verem aí, já é um pouco mais problemático. Eu tenho uma certa liberdade de ação. Porque eu sou adulto. E responsável. E formado. E blá, blá, blá. Mas alguns ditames gerais, norte-gerais, que são nortes coletivos, eu tenho que meter uma... Eu não, é... Me submeter. Me submeter. Aí, eu mesmo sou coagido. Eu mesmo sou alienado. Eu mesmo sou aprisionado. O meu trabalho me aprisiona. Eu tenho um relógio que eu sigo, né? Um cronograma. Um cronograma de governo, que é o livro didático. Que, teoricamente, eu tenho que seguir também. É a parte que eu sigo mais ou menos. Porque é meio difícil de dar aquela porcaria que é meio ruim. Que é meio ruim. Mas, enfim, é... Então, tem toda uma... Uma coisa que a gente pode aceitar ou não aceitar. Como profissional, né? E, na prática, a gente acaba aceitando em partes. Na maior, grande parte. Por quê? Porque a gente tem que propagar isso como um grade de ensino. E propaga isso numa estrutura territorial e geográfica de ensino. Que é o espaço da sala de aula. E o espaço da sala de aula é um espaço de relacionamento abusivo e um relacionamento tóxico. Quando você pensa em relacionamentos afetivos, abusivos e tóxicos, é a mesma coisa que uma sala de aula. Se você tem ali um cara que é num relacionamento mais empoderado do que você, tem uma voz maior, uma hierarquia maior, um controle sobre o seu vestimento, um controle sobre o seu comportamento, um controle sobre os seus hábitos, um controle sobre a sua moral, entre aspas, um controle sobre o seu valor qualitativo como existência. E é o que o professor tem sobre o aluno. Então, ele literalmente oprime o outro. Um por bem ou por mal. Mesmo que você seja aquele cara que morde a sopra, que dá recompensa pro cara obedecer e depois bate, pune quando o cara não obedece, quando não é adequado, e recompensa quando é adequado, aquele esquema de, ah, vou fazer você se tornar um, sei lá, uma marionete na minha mão, né? Então, você vai adestrando e manipulando o aluno, entre aspas, e ensinando também. E é engraçado por quê? Engraçado no sentido trágico, porque, de fato, os alunos não têm alternativa. Eles têm que entrar num prédio, ficar sentado, têm que ouvir a matéria do professor, eles não têm como escolher a matéria. Eles podem opinar e debater e fazer algumas coisas, ter uma espécie de não hierarquia no sentido de completo diálogo sobre o conteúdo. Depende da aula. Depende da aula. Você vai ensinar história com isso? Hum, tem fatos. Os fatos vão ser imperantes. Você vai ensinar geografia com isso? Tem fatos. Os fatos são imperantes. Sociologia? Tem interpretações. As interpretações, elas são baseadas em dados, então fatos imperantes. Matemática, não se fala. Português, não se fala. São regras absolutas de linguagem. Outras áreas. Física? Física também é regra. Química? Regra. Biologia? Regra. E filosofia? Filosofia é a quebra da regra. É onde eu tento deixar os alunos livres. Só que guiando eles por conteúdos que eu sigo do livro, que eu tenho ali como um norte. E daí a gente debate. Só que é aquele esquema, né? Quando você debate com alguém que não tem o mínimo do domínio do conhecimento, que está fora, é apartado do contexto, não está na linguagem, não é do campo dele, não é da consciência, da cognição dele, ele fica submisso a você. Ele nem tem alternativa. Ele fica submisso a você porque você é aquele cara que apresenta o conteúdo. Quando você apresenta o conteúdo, ele pensa sobre o conteúdo. Quando ele pensa sobre o conteúdo, ele aprende o conteúdo e talvez reproduza o conteúdo. Então é um modo de propagar o ensino, né? Parte também, né? E quando eu vejo que eu tenho que prendê-lo junto a um método de pensamento, a um ponto de fuga, junto a um assunto, sem que ele tenha qualquer tipo de possibilidade democrática de definir o assunto, embora ele tenha, grande parte eu deixo também. Se o aluno quiser, eu mudo a aula inteira e faço. Só que aí eles não têm o quê? Eles não têm autonomia. Por que eles não têm autonomia? Porque eles já foram ensinados desde sempre a serem submissos. Eles foram ensinados a ler, a escrever, a fazer conta, não sei lá, não sei lá. Então eles têm já uma natural subserviência, que é uma coisa que eu estava ensinando em outra aula, que é do Laboti, se não me engano pronuncia essa, do Discurso da Servidão Voluntária. E eu estava falando, vocês estão me servindo aqui, eu estou sendo capataz de vocês na fábrica de alunos. Vocês são engrenagens criados de acordo com o modelo macro aqui, com o manual, chamado livro didático, o manual da sociedade, o manual moral, o manual da estrutura geográfica, a estrutura arquitetônica do prédio também, tem uma cadeia, fingindo que é escola, é uma escola fingindo que é a cadeia, não sei. Então, tem todos os esquemas, e é um relacionamento abusivo e tóxico. Por quê? Porque é abusivo, porque eu tenho um completo controle hierárquico sobre eles. Eu posso puni-los ou garantir benefícios e benefícios mais diversos para eles, a minha revelia, até certo ponto. Eu posso, e é um relacionamento tóxico, porque é um relacionamento de opressão. A liberdade e a diversidade ali é sempre conduzida, regrada e moldada. Então, não tem uma espécie de espontaneidade. E ainda dizem que querem protagonismo do aluno. É protagonismo cacete. Como é que tem protagonismo se a estrutura é completamente hierárquica e enjaçada? O aluno não tem voz. Se ele tivesse voz de verdade, ele escolheu o livro didático. Ele escolheu o assunto da aula. E, aliás, o professor seria até, em grande parte, desafiado a ter capacidade de dar o conteúdo de uma aula que ele não domina. O aluno chega e fala, assim, para o professor de matemática, olha, quero estudar a filosofia dos números. O professor de matemática pode não dominar nada de filosofia. Ou, sei lá, chega o professor de matérias mais rígidas, que é mais fácil. Filosofia dá para dar um jeitinho, né? Porque eu sou um improvisador. Outras matérias são mais rígidas. Olha, eu quero questionar aqui e dizer que o racismo não existiu, falando com o professor de história. Complica, entendeu? Porque os livros dizem que existiu, da maneira deles, e você vai ser um negacionista maldito, mal visto na sociedade, uma pessoa que não encaixa na grade de liberdade de conhecimento. Ou um terraplanista, ou um antivacina dentro da sala de aula. Você vai responder isso na prova? Sério mesmo? Tem coragem de responder isso na prova? Você vai errar. E eu, como eu falei numa outra aula, tá vendo essa questão da prova aqui? Quem define a resposta é quem faz a questão. Quem faz a questão tá num berço de ideologias e morais e conhecimentos e valores. E a questão, ela diz respeito a uma hierarquia de um conhecimento mais social, coletivo, de senso comum. Compartilhado. E é, sim, uma convencionalidade. Essa convencionalidade, ela é abraçada e propagada por esse indivíduo que fez a questão da prova. E ela é propagada pra você e se você não, pelo menos, submeter o raciocínio a aceitar aquela pressão da resposta e respondê-la corretamente, se você souber, tipo, você faz uma pergunta lá de cinco alternativas, na Fulvest, e você sabe a resposta certa, mas você não concorda com a resposta. Você pode não concordar com a resposta, mas você não pode responder errado, entendeu? Porque você não tem permissão. A sua liberdade é limitada. Ah, não concordo. Eu vou debater na prova da Fulvest. Você não vai debater porcaria nenhuma. Você vai responder certo ou errado. Se você não responde X, e a resposta é X, você erra em ponto final. Tchau. Um ponto a menos na prova, uma vaga a menos na faculdade. Então, não tem essa. Vou escolher o meu pensamento livre. Não. Você vai escolher de acordo com a autoridade que pré-definiu a pergunta. E aí, a resposta é pré-definida por aquele que fez a pergunta, que é pré-definida por um senso comum, majoritário, histórico, cultural, social, temporal, complexo, que tem um monte de justificativas e um monte de estruturas, que tem um monte de sentidos e significados, que é o que a gente entende por processo histórico, cultural, humano, é o conhecimento em si. E ponto final. Você não vai mexer nisso. É um vespeiro. Você não vai chegar e falar a Terra é plana em ponto final. É isso que eu falo para os alunos. Para você conseguir fazer, você tem que destruir toda a metodologia científica e reconstruir uma que seja justificada, basificada, coerente e racional, de acordo com a própria dança, a própria música que a gente já dança. A gente tem que usar a mesma linguagem, o mesmo alfabeto, mudar a ordem dos fatores e fazer uma conta que dê um resultado que funcione. Aí você prova que a Terra é plana. Enquanto você não conseguir fazer isso, você não consegue provar nada. Então, você apenas se submete. Submete ao quê? Ao parâmetro cultural vigente. E ponto final. Qual o parâmetro cultural vigente de uma sala de aula? É relacionamento abusivo. É relacionamento tóxico. E eu sou um dos caras que está ali sendo o cara que está forçando o indivíduo a submeter a mim. Sim, a carência. Sim. Três alunos de 40 dão a mínima, às vezes. Faz parte. E dói. Por quê? Porque é como se estivessem me excluindo, me abandonando. Não sei vocês, mas quando viram as costas para vocês, eu ouviu falando isso aqui, cara. Quando você está conversando com alguém e alguém simplesmente te torna um indigente, um indiferente a você, te vê como invisível, ou te menospreza por arrogância. Não, tem aluno que é arrogante também e me menospreza por arrogância. Que acha que eu sou um pedaço de bosta e que não vale a pena me ouvir. Acontece. E eu respeito. Faz parte de mim achar um pedaço de bosta. Embora eu tenha autoridade e tente fazer que pelo menos ele cara a boca na aula para poder dar aula para quem pelo menos não me acha completamente pedaço de bosta. Aí eu tenho que gerenciar ele para ele não instruir minha própria psicologia ali ao dar aula. Porque o aluno está virando as costas para mim e conversando e mandando a merda. E faz isso na cara de pau. E é ego, é normal. Faz parte. Eu já falei que ele é narcisista na cara dele sem querer. É por tabela, na verdade. Então, isso acontece. E é, os egos fazem parte. Até eu tenho isso aí. Não só ele não. Eu também sou problemático. Eu estou em uma posição de poder ali. Eu sei porque ele está rebelde comigo em relação a... Então vamos bater o gênio. Então vamos fazer o que, né? Mais voltando. Então, tem todo esse esquema aí do professor ser abandonado. Eu não sei vocês, mas quem é que já levou um fora em entrevista de emprego? Quem é que já levou um fora no relacionamento? Quem é que já levou um fora em amizades? Ou foi contrariado por causa da sua identidade não adequada com o padrão do local? Como racismo, machismo, homofobia, transfobia? Entre outros tipos de violência, violência religiosa, cristofobia, entre outras coisas. Que você foi negado pela sua identidade de moral, identidade ideológica, identidade de expressão. Então, quando eu professor, como professor, numa sala de aula, se eu estou dando aula e os alunos estão me negando, pode ser uma negação ativa. Ou não ativa, é indireta também. Pode ser uma negação ingênua e imatura. Porque, cara, você está mais afim de conversar com o amigo sobre o anime, ou sobre a novela, ou sobre o relacionamento, ou sobre sei lá o quê. Porque é seu amigo. Tem empatia com ele. A empatia que você tem com o seu amigo do seu lado é maior do que a com o professor, e o conteúdo não te interessa. Então, é normal você devagar, sair daquilo, aquela aula chata pra cacete. Aquele conteúdo é difícil, estou sendo oprimido aqui, não quero ser punido, mas ele vai me punir. Não quero fazer trabalho, mas eu sou obrigado a fazer. Não quero ir na escola, mas sou obrigado a ir. Então, não quero estar aqui nessa sala de aula, mas sou obrigado a estar. Não quero usar essa roupa aqui nesse uniforme, mas sou obrigado a usar. E entre inúmeras outras coisas que são o quê? Relacionamento abusivo. É tóxico, entendeu? Eles estão coagidos num ambiente hierárquico. É tóxico. E não vem com essa, não. Muda o nome só. Vira o nome de ensino, vira o nome de escola, mas é tóxico. Quando você pega pra analisar isso num relacionamento entre pares, entre a romântico, né? O relacionamento romântico, é a mesma coisa. Se um homem ou uma mulher tem proponderância sobre o outro e comando o outro, não deixa ela, por exemplo, ir em festa, não deixa usar roupas diferenciadas, evita que entre em contato com certas pessoas, ou diz o que é certo e errado, regra financeira da pessoa, ou alguma coisa do gênero. Já é um relacionamento tóxico. Enfim, opina sobre os valores da pessoa que tá no seu parceiro, né? É um relacionamento tóxico. E o relacionamento abusivo é manipulação, é coerção, é agressividade. Se você fizer tal coisa, você vai ver. Se você fizer tal coisa, é isso aqui, entendeu? É punição. Ah, você fez tal coisa? Então tudo bem. Aí eu dou uma carícia. É morde e sopra. Passa a mão na cabeça. Oh, somos amores, isso que lá. Reproduz com a mina, porque tá tendo a transar, ou com um moleque. Depois joga pro canto e fala, não, agora quero dormir. Não quero mais conversar com você, agora quero dormir. Não abuso, não é um relacionamento abusivo. Ou de ofensa, de você agredir o outro pela sua diversidade. Não, você é burro. Não, você é sei lá o quê. Não, é isso aqui ou aquilo ali. Alunos passam por isso a vida escolar inteira. É abusivo pra cacete. Por isso que é traumático. E é por isso que quando eu tô dando aula, eu falo, cara, eu não quero autoridade. Eu não quero hierarquia. Mas cala a boca que eu quero dar aula, entendeu? Fica de boas aí. Depois vocês conversam, né? Porque eu falo de vez em quando isso. Eu quero dar aula. Porque se eu não der aula, eu não tô cumprindo a minha função. Eu tenho um paradoxo interno. Isso é uma das minhas crises. Eu gosto de fazer... Eu abraço a missão. Eu abraço a missão. Se eu vejo que eu tenho um objetivo ali que é cumprir a carreira, eu vou lá e dou a aula, tá? E aí eu vou falar na sala. Só que eu quero efetivar a missão de acordo com uma qualidade adequada. Uma qualidade pessoal estúpida minha. Eu quero dar uma aula razoável pra que a maior parte dos alunos que queiram prestar atenção na aula consigam prestar atenção na aula e ouvir. E os que não querem que pelo menos não atrapalhem. Eles atrapalham. Quando eles atrapalham, eu tenho que exigir autoridade. Eu não pego pesado com nota. Eu não pego pesado com atividade. Eu não pego pesado com participação. Você não quer participar, não participa. Pode dormir, pode fazer o que quiser. Você vai sair da sala, às vezes. Eu deixo, né? E aí tá, vai, sai. Vai brincar lá. Vai dar problema pro coordenação. Vai dar problema pro inspetor aí. Eles vão ficar puto comigo sobre a hora disso. Ah, mas eu dou uma certa liberdade, né? Pô, o aluno tem um pouco mais de... Autonomia. Só que... E se o aluno tá ali interagindo com outros alunos? Às vezes sem maldade nenhuma. Às vezes, sim. Às vezes é por maldade. Às vezes ele olha pro professor, se o professor não gosta dele, eu vou destruir a aula dele. Porque eu quero, literalmente, fugir daqui. Mas não tem como fugir, porque eu tô preso na sala de aula. Então, ao fugir, ao alienar a aula dele, ao ignorar a aula dele. Só que ignorar a aula dele não é necessariamente dormir. Ignorar a minha aula pode ser jogar baralho. Com a galera gritando que nem um bando louco ali. E um influencia o outro, e um estimula o outro. Às vezes um só tem alguma coisa contra mim. A outra vai na onda, na galera, na vibe. Porque tá cansado, tá de saco cheio, tá com sono. Sei lá, essa aula é uma porcaria. Então, vamos na vibe ali. Vamos jogar a uno, vamos fazer bagunça. Foda-se a aula. E nisso eu tenho que ser autoritário. Nisso eu tenho que ser punitivo. E nisso eu tenho que ser o quê? Carente. Nisso eu tenho que ser coercivo. Nisso eu tenho que usar o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo e regrar a sala. E eu já tô num relacionamento tóxico quando eu entro nessa aula. Já tenho uma hierarquia estipulada. Já tenho uma regra ali. Já começa desde o princípio. Não tem assim, ah, vai começar assim em tal momento. Não, é desde o começo. Eu sou professor. O nome professor já garante já a porcaria da toxicidade e a porcaria do abuso. Entre aspas, tá? E também da condução cultural. Eu sei, ah, você tá sendo muito negativo. Tem todo um esclarecimento útil. Porque a gente domina tecnologia, domina o meio ambiente. Agora tem cura pras doenças. E blá blá blá, que é tudo dependendo da escola, do ensino, da cultura. Sim, não tô negando isso. Nesse o ponto. O ponto é que o negócio funciona de maneira opressiva. Podia ter o mesmo resultado com outro tipo de mecanismo de efetivação de proposta. O ponto é esse. Podia ser outro tipo de ensino, outro tipo de relação com o mesmo resultado. Só que o processo, o resultado que a gente efetiva agora, que é esse modelo, esse sistema atual, é esse o problema. É isso que eu tô debatendo. Não tô debatendo, ah, o conhecimento deve ser isso. Daí a gente volta pra Era das Pedras e blá blá blá. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que eu tenho autoconsciência da minha autoridade, do meu poder e do quanto aquilo ali está sim não convidando, não abraçando, mas sim moldando, direcionando, controlando. Não é cooperando e coexistindo. Porcaria nenhuma. Não tem coexistência na sala de aula. Tem controle. Controle. É isso que tem. É os dois C's que eu uso, né? É o controle e o outro lá, né? Eu esqueci. São quatro C's. É cooperação, coexistência, controle e alguma coisa. Competição. É competição e controle. Eu tô competindo com o aluno. Tô competindo. Tô ganhando. Eu tenho que ganhar, porque eu tenho que dar aula. Eu tenho que ganhar na voz. Eu tenho que ganhar no grito. Eu tenho que ganhar na autoridade. Eu tenho que controlá-lo. Eu tenho que controlá-lo pra que ele absorva o que eu desejo que ele absorva. E eu tenho que fazer isso. É uma coisa agressiva. Tá como eu falei? Isso não é negativo por natureza. O como é feito é negativo. É o como e não o que. Isso é central. Presta atenção. Ignora o vídeo inteiro. O vídeo inteiro que eu dei até agora. É o como e não o que. É o como é feito e não o que é feito. Eu posso ter uma amizade linda com um cara e aprender um monte com a pessoa. Com um aluno, com um colega, com parceiros, com a natureza. É uma amizade incrível. E não me sentir agredido. Cooperar e coexistir. Ser convidado. Agora, naquele sistema, desde o começo, que não é necessariamente convite, não é necessariamente coexistência, não é necessariamente compreensão. Então, é coesão. Coesão? Coação. Coação. Você é coagido. Entendeu? Manipulado. E pior, é aquele esquema. Você aprende que isso é a regra. Esse é o certo. E você reproduz isso. Como todo mundo... Aqui adulto faz, né? Adulto é isso. Adulto reproduz regras que aprenderam na infância. Eles aprenderam a ser assim. Eles reproduzem isso. Eles propagam isso. E os jovens estão aprendendo isso pra quê? Porque eles são a mesma coisa que os adultos. Quando chega lá o novo carinha que tem agora 16 anos e vira professor daqui a uns 10, você vai fazer a mesma coisa. Vai entrar no jogo. O sistema é o mesmo. O sistema não muda. As regras continuam. O como ele se desdobra é a mesma porcaria. Ele se mantém. Se propaga. Então, tá assim há décadas. E eu não quero manter isso, mas eu não posso fugir disso. Por quê? Porque se eu tentar fugir disso, eu sou demitido. Você é convidado a se retirar. Se você é convidado a se retirar, já era. Então, eu tento fazer na minha aula essa utopia. Fracasso, caralho, realmente, o tempo inteiro. Altos... Ai, altos babaquices que eu tenho que fazer. É isso que eu tô em crise. Eu falei que eu tô em crise porque eu não gosto de exercer autoridade. Eu não gosto de exercer poder. Mas eu tenho que falar pra várias pessoas e eu tenho que dar o conteúdo. Eu não gosto de ficar no púlpito. O palanquinho da aula, né? O palanquinho no sentido de estar de pé lá falando pra galera. E o conteúdo você percebe que é dialogado. Embora seja uma opinião minha e... E argumentada e retórica. E daí tem o peso do poder da fala. O peso do poder do conteúdo que você domina. E você vai manipulando os alunos. Vai preenchendo eles. E vai tentando criar um recipiente pra ser preenchido. Isso é aculturação e dogmatismo na veia. Eu faço isso o tempo inteiro porque isso é a função do professor. Isso não dá pra fugir. Não se eu tiver aquele tipo de poder. Não se eu tiver a voz preponderante da... Do nome. O nome, professor. O nome já arrebenta. Então... Quando eu tiver um equivalente. Vamos debater sobre uma coisa assim. Igual eu fiz no intervalo ontem com o aluno. No intervalo. No intervalo do... Lanche, sei lá. Do que? Merenda, sei lá. Ele ficou na sala. Fiquei na sala e a gente ficou debatendo, cara. De igual pra igual, velho. Conversando sobre as coisas. Olha, o que você achou disso? Olha, legal, né? Puxa, verdade. Aí foi bom, né? Esse foi ruim por causa disso. Aquele foi bom por causa daquilo. Então... Uma conversa nivelada. Mas não era sobre assuntos. Eu domino porque não era a minha matéria. Mas valia também com a minha matéria. Porque era uma reflexão crítica. Uma reflexão filosófica. Sobre um assunto específico. Filosofia, a vantagem é essa. Ela é palpato da obra. Mas, cara... Foi magnífico. Porque era gente trocando ideia, mano. Era ideia, cara. E juntos. Não era ficar aí na tua carteira enquanto eu fico falando pra 40 pessoas e ouve. E daí eu dou atividade e faz. E... E às vezes não é opressivo. Não é porque o professor tem essa característica de ser professor que ele é um pedaço de... De ditador. Não é um ditador ambulante. Não. Não é assim também automaticamente. Tem professores e professoras. Tem umas pessoas de gente boníssimas. Tem uns caras amáveis. Tem uns caras adoráveis. Tem umas pessoas incríveis. Assim. Eu conheço uns colegas fenomenais. Eu não sei se eu sou decente. Porque de acordo com os alunos lá, três. Presta atenção. Então, deve ser um zero à esquerda. Eu tô em crise com o conteúdo da minha aula. Porque eu não sei se é uma porcaria. Eu tô em crise com a metodologia de aplicação do conteúdo. Porque eu sou viciado. E não consigo mudar uma abordagem que eu... Trago os alunos pra perto, né? Uma abordagem mais didática. Mais ampla. Mais abrangente. Então, eu tô na roça por causa disso. Eu tô puto com todos os dilemas da... Do sistema em si. Que o sistema me obriga a fazer coisas. Me obriga a seguir regras. Me obriga a ser livre didático. Eu posso chutar o livre didático pra escanteio? Eu posso. Mas nem com certeza. Treta. Eu tô me protegendo. Eu tô na mão. É um medo do caralho de você ser livre. Anarquista. Eu sou anarquista, mas eu não consigo ser livre. Então, também eu falei. Eu tô sendo coagido pelos temas. Eu tô sendo manipulado pelos temas. Eu tô sendo... A mesma coisa que eu faço com os alunos fazem comigo. Só que é um soft power. Não é um poder tão físico direto como uma sala de aula. Onde você tem uma pessoa e uma presença. É um soft power. É um poder cultural. É um poder de comportamento. Senso comum. De convencionalidade. Então, é uma coisa diferenciada. Agora, eu com os alunos também é soft power. Porque tem a dialética ali. A dialética ali. Debate não. Dialética não. Não peço palavra. Tem ali a retórica. Tem ali a prosa, né? O monólogo. O monólogo. Eu vou usar o monólogo. Eu esqueci a palavra. Tem ali o monólogo. A aula. E aí tem a apreensão. E nisso tem também o soft power. E o hard power. Hard power é o controle sobre o corpo, né? O controle sobre as liberdades. Não necessariamente mentais. Mas liberdades de... Porque também é mental, né? Porque corpo e mente nos separam. Mas as liberdades de ação do indivíduo dentro de um ambiente onde você é poderoso. Empoderado. Do que é a sala de aula. Mais ou menos isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem que me ouviu. E isso foi aqui o meu... Minha crise. Minha crise existencial de professor. Porque, cara, tá difícil. E virou um FV mesmo porque eu acho que é filosofia. Não é tanto sociológico, né? Isso aqui é um monte de abstração, né? Espero que seja. E... Ficou bastante relato, né? Porque... Relato com experiência. Com interpretação de experiência. Com conclusões e debates... Debates críticos. E aí meio críticos e meio alienados também da minha parte. Porque eu falei que eu sou limitado e tal. Sobre esse assunto específico, tá? Então, grato mesmo por a presença. Grato por tudo. Qualquer coisa aí. Tamo aí. Até a próxima. Até a próxima FV aí sobre um tema... De vida. Porque... Vai ser, né? Felizmente, felizmente eu vivo no mundo e os vídeos aqui são voltados pelas minhas vivências. Vai sair. Até mais, galera. Falou.